Só só pra fechar, vamos lá, a Magno, né, fica lá na rua Antério de Brito, número 148, 148, né, e todo mundo conhece o telefone mais antigo, quando começou o telefone 32444905, que falei ontem, a gente teve na semana passada, o Vestigo aqui, o chefe Chico, o nosso mestre, aí morreu, chegou o número, vai tirar o número, agora é o 33890138, ou WhatsApp. Não vai poder dizer mais que é atrás da antiga rodoviária, que a antiga rodoviária vai mudar, que a rodoviária não vai ser mais ali, né, todo mundo sempre disse, é atrás da antiga rodoviária, atrás da antiga rodoviária, agora não vai ser mais da antiga rodoviária. A antiga da antiga, a mais antiga ainda. Da primeira rodoviária. É, da primeira rodoviária. Vai, Felipão, muda. Casa da Manicure, como sempre, mandando pra gente aqui o mega brinde aqui, ó, para o nosso sorteio, as meninas que estiverem aí na live, no podcast aí assistindo, vai poder ganhar. Isso aqui. Os homens também, né, pode... É. Pra dar pra mulher. Pra dar pra mulher. E, rapaz, eu tenho até o dinheiro de Portela que ele ganhou, aqui eu tive que dar uma ajuda aqui pra ser mais rápido. Ó, pra isso, Renatão, Casa da Manicure é uma loja especializada em novas profissões pras mulheres que querem ser, é, cabeleireira, manicure, essa coisa toda. Rapaz, isso aí é outra coisa que se picar pra outro país ganhar muito mais dinheiro que aqui, velho, velho. É mesmo? Não é não, esses negócios nos Estados Unidos e na Europa é uma fortuna, velho, de negócio de manicure, de negócio de cortar cabelo. Aqui ela manda todo o kit, ó, porta alicate, toquinha, lixa, unha, ó, pra isso, esmalte ali. É completo, coisa top. É top das galáxias, olha aqui, uma, uma. É pra ganhar dinheiro, né, isso é uma mulher. É pra ganhar dinheiro, a pessoa ainda é pra ganhar dinheiro. Isso aqui deve ser pra mulher botar a mão aqui, ó. É. Ah, pô, quente, água quente, sei lá o quê, não é isso? Você tá entendendo dessas coisas? Conheço tudo aqui, ó. Faz muita unha, vai no salão. Isso aqui é pra fazer a bomba não, né? Pra tirar a... Esmalte. O esmalte. Olha pra isso. É coisa no mundo, meu irmão, coisa no mundo. Olha o quanto de... Rapaz, você sorteia o negócio, devia ter dito, ó, velho, se você quiser participar do sorteio, os cinco reais ou dez reais, que a porra, a galera participava, vocês arrecadavam, porra. É, olha, estamos aprendendo a ganhar dinheiro. O quê? Vocês não estão gostando? Vem cá, como é que vocês fazem sorteio disso aí? É o pessoal que se inscreve. De graça? Filipeão, fala aí. De graça. Explica aí, Filipeão, como é que funciona. Joga a regra aí logo. Tem que marcar em rede social? É isso, marcar em rede. Ah, não, eu queria cinco reais, velho. O cara participar, negócio de porra, de marcar em rede social, não é, não? Depois eu pegava cinco contas e metia de impulsionamento, não é, não? Olha aí. Olha aí, verdade. Ó, rapaz, aquele negócio de ouro, né, de fazer a unha com pó de ouro, com não sei o que lá, ó. É, esse aqui dá um acabamento de... É o que isso, moleque? É um... Mas Bruno não tá entendendo desse negócio aí. Não, eu vi, eu vi, eu vi isso aqui. Eles... Pra ficar brilhando. Isso, faz como se fosse... Não sei se ele quebra isso aqui, faz um pó de ouro, velho. Olha aí, casa da manicure. Casa da manicure botando pra descer, viu? E essa sacolinha dela, tática. Opa aí, a mulher chega lá. Presidente, tem uma pergunta aqui pra você de Henrique Rocha. Com a violência que se encontra no nosso país, você acha que o uso de arma de fogo resolve? Dentro de sua casa resolve, velho. Com certeza. Dentro de sua casa resolve, no meio da rua complica ou não? No meio da rua complica, não? Pode resolver, mas o problema é que no meio da rua pode lhe trazer problema muito sério. É melhor você... Rapaz, em regra, é melhor você perder o carro e o celular do que você assumir a responsabilidade espiritual de meter tiro em um inocente ou não? Hein? Mas eu vou lhe dizer uma coisa, Bruno. Ou matar um vagabundo que depois de dois, três dias vai aparecer alguém da família da gangue dele atrás de você, passar dez anos respondendo um processo criminal. Hein? É melhor o quê, velho? Você perder um carro velho e um celular ou responder um processo criminal dez anos? Hein? Achando que o pai e o irmão dele não vão aceitar que você matou o irmão dele e o pai e vai vir matar o filho dele também, não é isso? Acontece isso? É, velho. Depois eu já peguei vários difuntos lá, que era a vingança de trinta, quarenta anos depois, um molecote de doze, treze anos, ficar adulto, esperar vinte anos, voltar e matar o cara. Aquela história do poderoso chefão lá, você lembra? Que o Dom Títio... O cara volta e diz, não, Dom Títio, eu sabia que o senhor ia morrer e tal, eu ia esperar mais, mas já que o senhor tá com noventa anos, eu vim lhe matar, não é isso? Eu vim lhe matar. Eu vim lhe matar. Rapaz, essa não tá com noventa, não, não. Você lembra do Dom Títio? Dom Títio, Dom Títio, eu ainda ia esperar dez anos aqui, mas o senhor vinha trazer o recado de Antônio Andolini e abre e arranca as tripas do cara pra fora, né? Oi. Rapaz. Eu ia esperar mais, mas já que o senhor tá tão doente, eu tive que vir aqui, você não pode morrer de morte natural, né? Pode morrer, mas o cara é bom. O cara já ia morrer de qualquer maneira, mas é uma questão de honra matar o cara, né? É, tem que matar o cara, coisa boa, coisa boa. Vamos lá, vamos lá. Casa Monicure, parabéns aí, muito obrigado. 99965-0351, Rua do Coqueiro da Piedade, número 10, Ladeira da Lapa, fácil de encontrar. Não tem erro, não tem erro. Graf Brindes, essa é a loja de personalizar, ó. Aqui tá cheio, tá com água aqui. Ele manda a toda arte, eles trabalham com essas partes aí e também, né, Rua Jaqueira Aires, aqui nos Barris, próximo ao Shopping Piedade, 71-21-32-5085. Graf Brindes. E vamos pra cima. Bolo da Luca. Não. Luluca. Da Luluca. Doce e Gourmet. Inclusive, vou comer um aqui pra ver se tá bom. Rapaz, esse cara é uma formiga, meu irmão. Não, rapaz, o negócio tá aqui pra degustar, você tá aí, fica aí, eu vou ver se tá bom. Tem algum daquele de uva? Se você cuspir, vai perder o patrocínio, velho. É pra engolir essa porra. Vou embora de ver, ó. Vem, na moral, eu cerro, não, velho. Não, você nem cuspisse o brigadeiro, velho. Tava perdido o patrocínio, né, Isabel? Com certeza, com certeza. Não engolir de vez também, não. Tem que até degustar, né, Isabel? Foi boa, meu bem. É o Doce e Gourmet, da Luluca. 999363013. Isso é bom. Coisa boa, coisa boa. Vou provar, eu vou provar ainda hoje. Vamos lá, bonitão. Doce da Luluca, doce rádio e informação. Então, vamos lá, meu irmão. Vamos voltar pra cá, certo? Agradecer a todos aí, nossos patrocinadores aí. Mas, eu preciso ter mais informações aqui. E eu vou querer... Tá fechando por quê? É, né, deixa aí, né? Você vai comendo, né? Rapaz, você é uma formiga, velho. Esse cara é uma formiga. Come doce até umas horas. Rapaz, o cara quando pega diabetes, nem tadala, levanta mais, velho, velho. Tá ligado, né? Tá ligado, né? Depois de diabetes, meu irmão. O açúcar é baixo. O açúcar é baixo. É, não é? Tá baixo até do nível local. Mas por isso que eu tenho que pegar muito açúcar. Não sobe mais nem tadala, viu, bicho? Só na injeção, não é isso? Rapaz, velho. O bicho é... É complicado, velho. Vamos lá, meu irmão. Deixa eu lhe perguntar. Profissão já foi. Esporte. Qual esporte você mais gosta? Porra, é muito difícil, velho. Eu não sei dizer nenhum jogador de nenhum time, nem da seleção. Eu nunca gostei de nada disso, velho. Você já fez frescobol? Já fez... Frescobol? Vai, vai. Frescobol, que desgraça essa, velho. Você conhece o Mário? Frescobol, eu sou deficiente, porra. Eu sou deficiente, porra. Eu sou deficiente, porra. Eu só tenho um olho e não enxergo em terceira dimensão, não. Esses esportes tudo aí é inviável pra mim, porra. É que... Rapaz, pra mim, arte marcial e tiro não é uma questão de esportiva, não. É uma questão de sobrevivência. Vamos fazer merda, vamos se fuder, né? É isso aí, é isso aí. Nadar também, eu gosto de nadar. Nadar é porreta, né? Nadar é muito bom. Nadar, porra, Salvador, o cara não saber nadar é foda, né? O rapaz não fala isso, não. Tem muita gente que não sabe. Infelizmente, tem muita gente que não sabe. É uma atividade fisiológica, bicho, maravilhoso, não. É. Vamos lá. Um hobby. Ganhar dinheiro. Isso é nossa obrigação, né? Isso é nossa obrigação, tá no êxodo lá, né? Que do suor do seu rosto virar o pão, não é isso ou não? É, isso aí. Aí foi o nosso anátema, o preço que a gente paga pela desobediência, né? Verdade. Isso aí é uma ordem divina, não é nem negócio de hobby, né? O hobby é natação, é namorado, não é isso? Essa parte do dinheiro é nossa obrigação, não é isso? Verdade, verdade. Religião. Rapaz, eu reconheço Jesus como meu senhor e salvador. Eu me considero cristão. Amém, amém, amém.